Amados Mestres, nesta transmissão, enviamos nossas energia e bênção de amor, luz e conforto. Estamos entrando no ciclo de interagir e manter as energias de amor e sabedoria divina, complementando os períodos restantes para a aproximação do 12 do 12 e 21 do 12, onde todos alcançarão os portais ascensionais de elevação. Mestres, precisarão se manter dentro do seu eu superior, dentro da sua luz, em equilíbrio com o Divino, em constantes momentos de meditação, se concentrando no seu eu superior, invocando que a luz do Criador os inunde com a plenitude do amor, do equilíbrio e da unidade. Sugiro uma invocação. Pai, de grandiosa luz e magnitude amorosa, encha-me, com a sua luz transformadora transmute-me em sua divina essência. Medite esta intensamente. Transformem-se em luz. Queiram se transformar em luz? Meus amados mestres, percebam a importância destes momentos que antecedem e se aproximam do evento final, mantenham-se na presença constante do seu eu superior, e levem suas consciências divinas. O tempo urge, e sem suas escolhas, na sua mais profunda intenção e vontade da alma e coração, será uma batalha maior, para acessar seu brilho natural e sua luz flamejante. Vocês precisam escolher manterem-se na luz, o externo, as necessidades do mundo, são ilusões, boicotes para afastá-los do caminho à sua luz. Fixem-se no seu momento de interiorização com toda a divindade de luz, com o seu Criador que é você. Trabalhem amados mestres, com as forças da natureza, que os ampara com força e majestosa a luz. Invoquem as forças dos quatro elementos e todos os elementais de força e poder, que são poderosos guias para conduzi-los e ampliar sua vibração regenerativa. Se encontram na natureza aptos a cooperarem e ajudá-los em tudo o que necessitem. Alertamos para estas ferramentas, pois receberão muitas energias e altas frequências, que afetarão seus corpos físicos, neste final de ciclo para os eventos de elevação de Gaia e todos vocês. Se firmem na natureza, se ancorem na sua divina presença, ao grande Sol central e a Gaia, se fortaleçam neste poder de força e luz. Gaia está nascendo. Vocês mestres estão nascendo. Tudo recomeça e tudo será a graça e a glória divina. Estamos engajados a ampará-los e conduzi-los ao seu merecido renascer. Vocês são os mestres guerreiros, nesta vitoriosa conclusão do plano divino. Obrigado grandes guerreiros. Com amor. Eu sou Miguel, e os abençoo.